A Macieira Encantada Era uma vez um reino antigo e pobre, situado perto de uma grande montanha. Havia uma lenda de que no alto dessa montanha havia uma macieira mágica que produzia maçãs de ouro. Para colher as maçãs era preciso chegar até lá, enfrentando todas as situações que aparecessem no caminho. Nunca ninguém havia conseguido essa façanha. Conforme dizia a lenda, o reino do lugar resolveu oferecer um grande prêmio àquele que se dispusesse a fazer essa viagem e que conseguisse trazer as maçãs, pois o reino estaria a salvo da pobreza e das dificuldades que o povo enfrentava. O prêmio seria da escolha do vencedor e incluir a mão da princesa em casamento. Apareceram três valorosos e corajosos cavaleiros dispostos a essa aventura tão difícil. Eles deveriam seguir separados e por coincidência havia três caminhos. O primeiro, rápido e fácil, onde não havia nenhum obstáculo e nenhuma dificuldade. Segundo, rápido e não tão fácil quanto o primeiro, pois haviam muitas situações a serem enfrentadas. O terceiro, longo e difícil, cheio de situações trabalhosas. Foi efetuado um sorteio para ver quem escolheria, em primeiro lugar, um desses caminhos. O primeiro sorteado escolheu naturalmente o primeiro caminho. O segundo sorteado escolheu o segundo caminho. O terceiro sorteado, sem nenhuma outra opção, aceitou o terceiro caminho. Eles partiram juntos, no mesmo horário, levando consigo apenas uma mochila, contendo alimentos, agasalhos e algumas ferramentas. O primeiro, com muita facilidade, chegou rapidamente até a montanha. Subiu feliz, por acreditar que seria o vencedor. E quando se deparou com a macieira, encantada, sorriu de felicidade. O que ele não esperava, porém, é que ela fosse tão inatingível. Como chegar até as maçãs? Elas estavam em galhos muito altos. Não havia como subir. O tronco era muito alto também. Ele não possuía nenhum meio de chegar até lá em cima. Ficou esperando o segundo chegar para resolverem juntos a questão. O segundo, garardamente, a primeira situação com a qual se deparou. Porém, logo em seguida, apareceu outra. E logo depois, mais uma e mais outra. Sendo algumas delas um tanto difíceis de superar. Ele acabou ficando cansado, esgotado, até ficar doente. E caiu pra estar. Quando se deu conta de seu péssimo estado físico, Foi obrigado a retroceder e voltou para a aldeia, onde foi internado para cuidar dos médicos. O terceiro, teve seu primeiro teste, quando acabou a sua água e chegou a um poço. Quando puxou o balde, arrebentou a corda e ele, então, rapidamente, com suas ferramentas e alguns galhos, improvisou uma escada para descer até o poço e retirar a água para saciar sua sede. Resolveu levar a escada consigo e também a corda remendada. Percebeu que estava começando a gostar muito dessa aventura. Depois de descansar, seguiu a viagem e precisou atravessar um rio com uma correnteza fortíssima. Construiu, então, uma pequena jangada e, com uma vara de bambu, como apoio, conseguiu chegar do outro lado do rio, protegendo, assim, sua mochila, seus agasalhos e todo o material que levava consigo para o momento que precisasse deles, incluindo a jangada. Em um outro ponto do caminho, ele teve que cortar o mato denso e passar por cima de grossos troncos. Com esses troncos, ele fez rodas para facilitar o transporte de seu material, usando também a corda para puxar. E, assim, sucessivamente, a cada nova situação que surgia, como ele não tinha pressa, calmamente fazendo o uso de tudo o que estava aprendendo nessa viagem e do material que, prudentemente, guardara, resolvia facilmente a questão. A viagem foi longa, cheia de situações diferentes, de detalhes, e logo chegou o momento esperado. Quando ele se defrontou com a macieira encantada, o primeiro havia se cansado de esperar e também retornar ao povoado. O encanto da macieira tomou conta do terceiro. Ela era tão linda, grande, alta, brilhante, os raios do sol incidindo nos frutos dourados e radiavam uma luz imensa que o deixou extasiado. Quanto mais olhava para a luz dourada, mais ele se sentia invadir por ela e percebeu que todo o seu corpo parecia estar também dourado. Nesse momento, ele sentiu como se uma onda de sabedoria tomasse conta do seu ser. Com essa situação maravilhosa, ele se deixou ficar inebriado durante um longo tempo. Depois do impacto, ele se pôs a trabalhar e preparou cuidadosamente seu material, fazendo uso de todos os seus recursos. Transformou a jogada numa grande cesta para guardar as maçãs dentro. Subiu na árvore pela escada, usou o bambu para empurrar as maçãs mais altas e mais distantes. Tudo isso e mais algumas providências que sua criatividade lhe sugeriu para facilitar seu trabalho e que havia se transformado em prazer. Depois de encher a cesta com as maçãs e com a certeza de que poderia voltar ali quando quisesse, por ser a macieira pródiga, ele agradeceu a Deus por ter conseguido concluir o seu objetivo. Agradeceu principalmente a si mesmo pela coragem e persistência na utilização de todos os seus recursos como inteligência e criatividade. Voltou pelo caminho mais fácil, levando consigo os frutos do seu trabalho e de seus esforços, frutos esses colhidos com muita competência e merecimento. Descobriu, entre outras coisas, que tudo o que apareceu em seu caminho foi útil e importante para sua vitória. Cada uma das situações que ele resolveu foi de grande aprendizado, não só para aquele momento, mas também para vários outros na sua vida futura. Quando você faz o seu trabalho com prazer, suas chances de sucesso são muito maiores. Quando seu objetivo vale a pena, não há nada o que o faça desistir no meio do caminho. A sua vitória poderia beneficiar a vida de muita gente e também servir de exemplo para outras pessoas, a quem ele poderia ensinar tudo o que aprendeu nessa trajetória. O resto da história você já pode imaginar. E como toda história que se preze, viveram felizes para sempre. Eu gostaria de convidar a todos que assistiram esse vídeo, essa metáfora, a fazer uma reflexão sobre o conteúdo e acrescentar de acordo com a sua própria experiência, a compreensão desse texto, novas descobertas e possíveis benefícios de aprendizado, tanto para si quanto para outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Amém.